Olha o homem, mano! Sunday Night Suicide Fangame 2.5! Pra quem disse que não ia ter mais nada do Mickey Mouse triste, temos aí, mano. Uma fangame com algumas músicas, happy, unhappy. São as mesmas, será? Só são essas duas. Então deve ter muita coisa nessas músicas, hein? Então bora conferir, bora com tudo, mas antes não esquece, moleque, cara. Deixa o likezão aí, porque se você não deixar o like, esse Mickey aí vai na tua casa e vai fazer você sorrir, meu irmão. Ele vai fazer você deixar o like. De alguma forma ou de outra. Só depende de você. Bora! A animaçãozinha que a gente conhece, né? Então já começou assim já. Será que são remixes, rapaziada? Quem lembrou dessa animação aí, hein? Pá! E... E... Olha! Bom, hein? Bom, hein? Vamos! Vamos! Cara, essa rébia tá melhor do que a original, tá? Essa telinha é meio estática, assim. Vamos! E a casa do Mickey tá vazia Eu já sei que aqueles que eu já amei Não estão mais aqui Mickey Bono, acabei de lembrar da música que eu cantava Se liga, se liga, se liga, se liga Quem sabe a música que eu cantava com essa música aí Só que é antigo e o canal vai saber, hein Comentem aí Cidade Fantasma Esperando ela vir me buscar E fui pro pedir pra eu reagir Agaxar, eu vou na sua casa A te matar É agora que o bagulho vai ficar louco Louco, louco, louco Muito louco Ah, quer ver, eu vou começar Começaram a enrabar o cara de novo Atrás da câmera, ele tá gritando Uau Uh, irmão, tá vendo coisa boa, hein Irmão, tá vendo coisa boa, hein Uh, irmão, tá vendo coisa boa, hein Três segundos, pra ele começar a gritar Pararararararara Pararararará Quebra de muita coisa aí O meu Air Tá balançando menos, hein? Não tá ouvindo tantos gritos, você amém? Perdeu mais uma vez, Mickey, você não aguenta, né, perder pra mim? Não aprende. Papá, papá, papá. Olha, olha! Acabou-se? Não, vai ter mais coisa, com certeza vai ter mais coisa. Vamo lá, vamo lá, atrás pra mim. Quero mais, pai, quero mais. Olha, smile e fantasma apareceu, hein? Bora lá pra smile? Bora lá, bora lá. Cara do BF. Bom, o chart tá no meio, único, sozinho. O bicho tá aí, ó, todo distorcido. Essa é uma versão do Suicide Mouse, que eu não lembro agora qual. Mas tinha um vídeo no meu canal sobre isso, mas eu acho que eu tive que apagar. Uma pena. Eu reagi a todas as versões do Suicide Mouse. Não sei nem se eu posso falar essa palavra. O algoritmo é brabo. A terceira é o Really Happy, não, né? Essa é mais tranquilinha. Vamo, Merckley. Miquelzito. Vamo, Merckley. Miquelzito. Vamo, Merckley. Maravilha, Merckley. . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, mano, o Lua é vindo do beatbox Miau Saudades das minhas lives Bom, bora pra Fantasme A última, Fantasme é R de bobeira Pra ver se tá gravando Bora E aí 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 Vai pra acerta. Às vezes não acerta. Essa música, pra mim, é easy. Tem várias que eu já joguei. Ah, errei feio. E aí, molecada, qual a música mais difícil que você viu jogando no canal? Fala pra mim. Isso é pra quebrar o dedo. Isso é pra quebrar o dedo. Tô largando. Homem, quesito! Uh! Essa versão é bizarra, hein? Bom, galera, bora ver se tem mais alguma coisa. Bom, peguei outro mod que o comando te indicou. Chamado Satan Static, mano. Esse aqui vai ficar doido, hein? Bora ver essa música aí. Bora ver se ela é interessante. Pessoal com a tela tremendo, diabos. O bagulho vai ser louco. Deixa o likezão aí, se você quer que o bagulho seja louco. Ele tá me empurrando. Agora ele tá me empurrando junto. Nossa, quase que eu vou rir. Mano, um minuto, eu tô lascado. Mano, um minuto, eu tô lascado. Pessoal com o bagulho. Pra que esse negócio balançando aí, né, gente? Mulhão estático. Tiro o meu negócio lá de baixo. Eu vou morrer. Vou nada. Eu não consigo. Ah, fé da mãe. Não quero saber não, mano. Pra quê, né? Lançou o Hot Note no final. Bom, rapaziada, esse foi o mod. Espero que vocês tenham gostado. Não entende direito não, hein? Comenta aí, deixa o like. Comenta aqui se vocês estavam com saudade desse Mickeyzinho aí. E tamo junto, galera. Fui! Uh!